Olá, seja bem-vindo ao canal Termodinâmica Refrigeração. Estamos diante de um refrigerador Panasonic modelo BT54. É onde um técnico fez uma manutenção, fez uma intervenção no equipamento. Veja só aqui, ele criou esse cano aqui, passando pela bandeja de condensado, o tubo de secagem. Aí veja só o que ele fez aqui no refrigerador do cliente. Então fez a intervenção, o refrigerador, o equipamento inverter, o equipamento não está funcionando mais. Então ele fez todas as intervenções e o equipamento não está mais funcionando. Simplesmente entregou o equipamento ao cliente, pediu desculpa por não conseguir fazer a manutenção, consegui botar o equipamento para funcionar e está aqui. Equipamento bem conservado. Olha só o estado de conservação do cliente, uma geladeira Panasonic inverter. Vou abrir ela aqui para vocês verem por dentro. Então o equipamento não está funcionando. Agora estou com ela na bancada, já fiz a substituição do compressor, compressor novo, Panasonic inverter, adição de um filtro secador, mais o tubo, um tubo original de fábrica, de secagem. E agora o equipamento está funcionando. É a contento, está funcionando plenamente, perfeito estado, vou entregar ao cliente. E nesse vídeo a importância da correta manutenção em equipamentos, principalmente equipamentos inverter. Vou mostrar para vocês o evaporador. Veja só que o evaporador está em funcionamento. É uma névoazinha de gelo formando já. Então funcionando perfeitamente. Veja só a aparência. O tom acinzentado. Veja, a gente consegue perceber uma fumaça de gelo. Então, nesse vídeo eu queria trazer para vocês a importância da boa manutenção nos equipamentos, nas geladeiras inverter. Para não causar prejuízo nem para você e nem para o cliente. Está aqui mais uma vez a aparência do evaporador. Aqui está o contato. Nosso contato com a termodinâmica. Finalizo aqui esse vídeo. Até o próximo.